O abacaxi, o pezinho é um problemático e difícil de convivência. Quem acertar ganha um milhão de reais. Eu acho que é o nosso amigo rico por algumas atitudes que ele teve na sede que ninguém gostou, principalmente eu, e eu já até dei uma surtadinha com ele também, então é o riquinho. Obrigado. 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 Obrigado.